Olha, atenção, você sabia que tem uma praça, um parque aqui em Maringá, um bosque, onde é um verdadeiro pomar, tá sendo considerado um dos maiores pomartos do país? É isso mesmo. Onde fica? Aqui. Isso. Isso, aqui. Bem em frente onde fica a nossa Rick Record TV. Um projeto que há alguns anos está sendo feito, de plantar no meio do Bosque das Grevilhas. Ô Marcão, tem como você virar o bosque, a imagem aqui pra nós mostrar o bosque, você consegue, não? A câmera de segurança, o comandante Rui aí? Aqui tem o Bosque das Grevilhas, que pega aqui da Praça das Antenas, onde nós estamos na Rick Record TV, e vai até a Praça do Fim da Picada. Foi feito o Bosque de Grevilhas. E depois veio um projeto pra plantar frutas. Aí plantaram pé de manga, plantaram pé de jaca, plantaram pé de carambola, pitanga, e o projeto foi crescendo, foi crescendo e foi crescendo. E hoje, o bosque é considerado um dos maiores pomaras do Brasil, sabia? E ninguém cobra nada pra você comer uma fruta lá, não. Você vem aqui, fica à vontade, a fruta tá no pé, qualquer um pode pegar. Vamos ver a reportagem? Conseguiu a imagem do nosso salsicha cóptero? Ah, o Rui não conseguiu, beleza. Vamos ver a reportagem então, vem comigo. Você, Fábio Guilhem. Os sons dos pássaros e seus mistérios. O canto aqui é de felicidade. Tem comida de sobra na mata. Pitanga, ciriguela, amora e muito mais. Pássaros e visitantes se encantam com tantas frutas no meio da cidade. Ah, eu adorei, eu já até conversei, é uma bióloga, né, foi, teve gente que até não queria, só queria que fosse grevilhas, mas aí ela começou a plantar e os passarinhos estão vindo, está vendo? Tem pica-pau, já tem aquele azulão, o gavião. Tem muitos pássaros aqui, vários. É bonito de ver, né? É lindo. Caminhar por este bosque é ter a mesma sensação e a experiência de estar em um pomar. São inúmeros pés de frutas. Aqui, por exemplo, um pé de carambola carregado de flores. Mas se a gente observa melhor, olha o tanto de fruta. Está carregadinho, tudo verde por enquanto. Mas tem muito mais. Vamos caminhar aqui que eu vou mostrar para vocês. Há poucos passos, um pé carregado com manga. Está verde também, daqui a pouquinho já vai ter colheita. Mas vem, vem que tem mais. Ali mais adiante, a gente se depara com um pé carregado de jaca. Olha a quantidade. O cheiro que esse lugar exala é muito bom. Olha aqui, está carregado. Daqui a um dia já vai ter jaca madura. Mas tem muito mais pés de frutas nesse espaço. A iniciativa é de uma ONG chamada Funverde. Quem criou o projeto foi a ambientalista Ana Domingues, que morreu em julho deste ano. Ela criou também a ONG, que tem como presidente o Cláudio. Eles chamam esse espaço dentro do Bosque das Grevilhas de bosque sensorial. A ideia é levar frutas aos animais e conhecimento aos moradores. O objetivo principal disso aqui é mostrar para as pessoas como que é uma fruta sem estar no saquinho plástico ou dentro de um isopor. Como a criança hoje, a gente vai ver lá no mercado, ela fala assim, ó, eu quero uma maçã. De onde vem? Aqui tem onde vem. Aqui vai ter maçã Ana, para eles poderem ver. Então, como é que é uma gabiroba, como é que é um abacate, né? Muitas vezes a pessoa nunca subiu num pé para saber como é que é pegar. Coisa que na minha geração era comum. Hoje, muitas vezes, as crianças não têm nem ideia de que seja. Isso é uma coisa importante para a gente mostrar aqui. Todas as mudas são compradas pela ONG Funverde, que conta com a ajuda de empresários parceiros. E os números desse bosque sensorial impressionam. Hoje, nós já plantamos mais de 1.500 árvores. E, no total, tem mais de 100 tipos diferentes de árvores aqui. Então, a gente tem uma diversidade muito grande aqui. A ideia é transformar o bosque no maior pomar urbano do Brasil. Eles acreditam que já tenham atingido esse recorde. E não são apenas os pássaros que não resistem a essas delícias. Nós também não. Tá boa? Tá, tá muito boa. É uma delícia, tá doce. Tá uma delícia. Tá docinha? Doce, doce. Muito bom. Diferente, né? Caminhar e encontrar isso. Pegar do próprio pé é outra coisa do que ir no mercado e fazer compras, né? Só em Maringá mesmo, né? Só em Maringá. Muito legal ver as pessoas experimentando as frutas que tem aqui, né, Cláudio? É o objetivo do bosque, né? Mostrar para todo mundo isso. Eu, inclusive, vou ter a oportunidade de conhecer, já conheci a planta aqui. Tá carregado, o Rafael vai mostrar. O Bacupari. É uma planta, uma fruta da região norte do Brasil. E ela é utilizada aí em vários tipos de tratamento. É um anti-inflamatório. Eu não conhecia o pé e muito menos a fruta. Tem uma aqui bem amarelinha aqui, ó. Eu colhi uma, bem madura. O Cláudio também. E a gente vai experimentar agora. Vamos ver. Vai ser minha primeira vez, gente. Não conheço. Cítrica, né? Muito boa, né? É doce e cítrica. Parece, lembra laranja, acerola, né? Só que é melhor. Vale a pena, gente. Vale a pena conhecer esse espaço e esse lugar. É incrível. Vou continuar comendo aqui. Tá, e muitas pessoas que moram em Maringá, nem sabia disso, né? Que o Bosque das Grevilhas, que fica aqui em frente à Rick Record TV, tem no meio das árvores das grevilhas um pomaro. Você viu aí a pessoa falando? São 1.500 pés de frutas, sem diversidade. Ali tem manga, tem chaca, tem acerola, tem 100 diferentes tipos de plantação. E com certeza, muitas produzindo nesse momento. Olha aí, pra você comer uma pitanga, uma acerola. Tem outras... maçã. Tem maçã, pé de maçã. E muitos outros pés ali. Agora, depois da reportagem, só não vão querer vir pegar as frutas aqui pra querer vender, né? É um pomaro, a céu aberto, no meio de um bosque, pras pessoas que estão utilizando o local ali, que vai com seus filhos. Por exemplo, tem uma fruta madura, a pessoa vai lá no pé, panha e pode comer. E quem tá agradecendo também são os passarinhos. O que tem de passarinho aqui nesse bosque é muito. Tem bentifi, pica-pau e sabiá, muitos outros passarinhos também. Então, parabéns. Foi um projeto que começou há alguns anos. E agora, dá pra gente perceber que as frutas já estão dando... os pés já estão dando frutos. E isso é mais legal, mais interessante também. Uma pessoa mandou um comentário aqui interessante. Eu vou falar no ar também. Tem fruta, uma área bonita. No dia que a gente fez a reportagem, o mato tava alto também. Agora, hoje cedo, eu passei pra vir pra televisão pra trabalhar. Tava vendo que, pelo menos em volta, aqui o trator da prefeitura tava roçando. Não sei se já conseguiu roçar o meio ou não, tá? E tem bastante gente que vem ali e espanta o povo, que vem usar droga. Então, precisa também um policiamento um pouco maior... Pra as pessoas de bem ter acesso a esse pomar, que é um bosque aqui da cidade de Maringá. Muito obrigado pela opinião do amigo aí. Esse bosque aqui tem fruta, tem um monte de coisa. Mas tem também caboclo sem vergonha, que mostra o número um pras mulheres que tão caminhando. Entendeu? Isso, caboclo sem vergonha. Que baixa as calças, fica mexendo com mulher que tá caminhando em volta do bosque. Principalmente no final de tarde. Nós já denunciamos pra polícia. As mulheres também já denunciaram. Dependendo da hora que você passar, é um cheiro de maconha grande que tem ali em volta do bosque também. Então, precisa. A gente valoriza o bosque, mas as autoridades têm que tomar algumas outras providências pro bosque realmente ser verdadeiramente do povo. Essa que é a grande verdade. Mas é bonito e você viu a reportagem aqui no nosso programa, no nosso Balanço Geral Maringá.